Contribuir com sugestões sobre questões urbanas e os principais desafios para o futuro das cidades. O Brasil vai apresentar um relatório durante a terceira Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Urbano Sustentável. E você pode participar. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline. Essa Conferência das Nações Unidas ocorre a cada 20 anos. A última foi em 1996 em Istambul, na Turquia. A próxima vai ocorrer em 2016 e é provável que ocorra em Quito, no Equador, e tem como tema principal a sustentabilidade. Sobre a participação do governo brasileiro nessa conferência, eu converso com o secretário executivo do Ministério das Cidades, Carlos Vieira. Boa noite, secretário. O governo brasileiro criou uma forma de colher contribuições da sociedade civil para levar para a conferência. Como que o governo brasileiro está colhendo essas informações e quem pode participar? Boa noite. O governo brasileiro adotou duas estratégias básicas do processo de comunicação e de recepção de contribuições à conferência. O primeiro é o que nós já temos instalado, que é a conferência acontecendo dentro do Ministério, com a participação do Conselho das Cidades. E dentro do Conselho das Cidades foi definido que a participação poderia ser ampliada com a criação de um ambiente onde as pessoas pudessem contribuir de forma participativa em todo o Brasil. Daí a construção de um portal, que é o participa.br.habitat, com T no final, no qual a sociedade civil poderá contribuir para que nós, instituição brasileira, representando o Brasil na conferência, possamos levar um relatório com a maior forma de contribuição possível da sociedade civil constituída. Sobre esse tema, que deve ser o tema principal em 2016, sustentabilidade, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, grandes metrópoles, grandes cidades. Como que o senhor vê o Brasil nesse aspecto da sustentabilidade? Na realidade, a questão, tanto que o tema é focacionado em sustentabilidade e resiliência das cidades, é uma preocupação mundial. Essa questão, ela é debatida e as agruras que a sociedade brasileira vive em relação a essas cidades não é diferente, por exemplo, do que acontece nas grandes cidades do mundo, Nova York, Tóquio e outras cidades do gênero. As soluções para a convivência mais harmônica das cidades, com formas de que você evite a agressão às cidades, daí a questão da resiliência. Essas cidades, apesar de serem muito agredidas, elas conseguem resistir. Esse é um termo da física que foi incorporado pela Nação Unida, Nações Unidas, no sentido de dar essa conotação de que nós precisamos agredir menos as cidades, fazer com que as cidades tenham uma forma de convivência, onde o seu ambiente seja o mais harmônico possível, considerando o ecossistema, gestão da cidade, mobilidade, saneamento básico e habitação. E que o cidadão, ele tenha a condição de conviver de forma adequada dentro desse contexto. Daí, essa questão, essa é uma questão de grande relevância, porque todos os países do mundo estão vivendo nas suas grandes cidades, principalmente essa grande equação, como fazer com que a sociedade conviva de forma harmônica, apesar de todas essas questões da urbanização recente que os países tiveram. As contribuições da sociedade civil brasileira vão fazer parte de um relatório que o Brasil vai levar para a conferência, é isso? É. Na realidade, nós vamos ter três conferências preparatórias à Conferência Mundial. A próxima acontece nos dias 16 e 17 de abril, em Nairobi, e os países que participarão em setembro da primeira pré-comp, como é chamada essa conferência preparatória, assumiram o compromisso de levar um documento com sugestões de país à Conferência Mundial, que vai acontecer, conforme já foi dito, possivelmente no Equador, em Quito, no ano de 2016. E o Brasil encontrou uma forma de trazer com que a sociedade civil se viu constituída, que é um modelo de inclusão da participação social, um modelo que o governo brasileiro vem adotando com muito êxito, de forma que a gente possa trazer a contribuição da sociedade aos destinos de gestão governamental. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos com você no estúdio, Aline.